Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT. A moça vai ficar no quarto de hóspedes. Bernarda atormenta a vitória. Alô? Se está procurando a sua filha, não se dê ao trabalho. Ela está comigo e nada, nem ninguém vai tirá-la de mim. Não me toque, dona. Não quero saber nada da senhora. Eu sou a sua mãe. Uma mãe que me abandonou? Que me deixou no meio da rua? Nesta quarta, 5h15 da tarde. Triunfo do amor. Triunfo do amor.